Ah, mais um dia aqui, ir com esse garoto. Tá, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Garoto. Ó, primeiro, pega isso aqui pra você, ó. Pode dar algo. Toma. Uma roupinha de doutor, você tá de... Você disse que era doutor, não disse? Olha, eu não me considero um doutor, né, mas... Não, não, você disse que era um doutor. Tá, então pra você eu sou um doutor, sim. Você falou que tinha um monte de coisa, ó. Tá aqui também você, pega. O que que é isso aqui? Ah, meu Deus, o cara tá me botando roupinha de médico, né? Vai logo! Eu sou o... Meu Deus do céu. Não, é pra te identificar e você vai entrar na prisão sem nenhuma identificação. Você é do nada, assim, um louco. Vem. Eu, na verdade, não posso dizer exatamente quem eu era da prisão, né? Melhor, vai na frente, você que guia. Não vou confiar em você, vai. Olha, tá bom. Você tem arma, aliás? Tenho, claro. Você acha que eu vim aqui desarmado com você? Vai, então anda. Então... Ah, eu mato primeiro, você sabe disso. Hum, você que acha, né? Acho que você já percebeu. Vai, para de reclamar e anda. Então vamos. Você sabe o caminho, né? Não sei se é exatamente o caminho. Vai estar bem longe. Eu já falei, a prisão é praticamente minha casa. Eu estava vivendo lá e... Ó, uma outra coisa. Falando em item. Hum. E eu acabei de lembrar. Diga. Me falaram que eu passei por um lugar onde o Afrin ficava. Ih, mais um... Você quer ir atrás disso? Podemos... Eu acho que era uma boa, hein? Recursos e itens. Porque já que você me ofereceu os negócios lá e dos itens, eu vejo os itens... Eu vejo os itens do Afrin pra você. Vem cá. Então vamos... Seria uma boa, hein? Que isso, você é bom que eu sou de jantar, mas que merda. É, a galera tá se comunicando via placa. Tão recrutando assim, velho. É. Nossa, que bosta, velho. Tá, vamos lá. Eu... Eu sei que o bagulho do Afrin é dentro de alguma coisa, de algum carro, de alguma merdinha assim, tá ligado? Eu não sei se é dentro desse tanque de guerra, não sei se é dentro de alguma coisinha assim. Mas eu sei que é dentro de alguma coisa. Vamos ver se é aqui nesse tanque de guerra. Tira, abre pra você. Vai, abre aí. Vai. Obrigado. Travou. Vai, vamos. Tá. Boa. Eu sei que é dentro de alguma coisa o negócio do Afrin. Vamos ver aqui. Não tem nada aqui. Nada. Vamos ver se é aqui pra baixo. Aqui, achei. Achou? Aqui mesmo. Achei, achei, achei. Pode entrar. Vai. Tô chegando aí, amigão. Chegou tarde demais, trouxa. Que isso? Merda. Tudo vazio. Já limparam aí? Tem um botão aqui. Então ele já sabia que a gente ia vir aqui. É, ele sabia. Caraca, mas foi inteligente essa sala dele aqui. Ah, é daquelas, né? Vamos, sobe aí. Não tem nada. Vamos, sobe. Vai, vai. Não perde tempo. Vamos pra prisão. Eu tô estranhando isso, hein? É esquisito. Porque se ele sabia que a gente ia vir aqui... É esquisito. Porque tem um monte de parceria também. A gente tem que andar com o olho bem aberto pra saber onde tem um monte de pessoa, tá ligado? Não um monte de pessoa, mas onde tá o esconderijo dessas pessoas. Isso que eu vim aqui procurar, entendeu agora por que eu vim pra cidade? Então, ó, eu vou te contar. Aos poucos eu tô começando a confiar em você, né? No caso, eu tô começando a planejar um túnel subterrâneo que dê acesso da cadeia à base de cada um. O que é isso? Boa pergunta. Não tem nada aqui. Nada. E agora pra gente subir, ainda mais... Ah, tem uma escadinha aqui. Que merda é essa? Ah, mano, eu quebrei a merda da minha perna. Você tem aí meus antídotos. Você pode usar. Ah, eu tenho. Eu tenho, eu tinha o meu também. E eu estou com meio coração. Então, assim, pela minha vida eu gostaria de um pouco de comida e um dos meus antídotos. É, parece, né? Que mais uma vez, amor. Mais uma vez. Tá, eu vou pegar o que era importante teu e vou levar aí. Eu vou aqui ter que pegar mais armas pra eu te encontrar. Vou fazer o seguinte. Eu vou estar aqui na porta da cadeia. Você vai estar na porta da cadeia? Eu vou estar na porta da cadeia te esperando. Tá, fica me esperando aí. E vamos fazer o combinado. Você me mostra as merdas que aconteceu na cadeia. Enquanto isso, eu estou indo aí. Então, galera. O Nen então está vindo pra cá, né? E eu peguei alguns itens enquanto isso, né? Pra se encontrar ele, eu tenho algumas armas, algumas coisas pra meio que segurar, né? Porque ele, na verdade, na teoria, ele acha que eu ainda tenho em algum lugar aqui que eu pego meus itens. E ele pode achar que tem munição essas armas. Mas, na verdade, elas não têm nada, nada. E a outra coisa, né? É o caso de eu ter falado pra ele que eu tenho um baú de antídotos e tal. Que é o motivo dele confiar em... Tipo, porque... Aqui só funciona na base da troca, né, galera? Você dá alguma coisa pra receber algo em troca. Então, eu falei isso quando, na verdade, vocês sabem que eu não tenho. Minhas vestidas eram tudo que eu tinha. Mas é a única forma de eu, talvez, conseguir algum tratado com ele e tal. Então, eu vou evitar ao máximo. Se ele pedir pra ir ver onde que é, o que é... Eu vou evitar ao máximo de mostrar pra ele. Vou falar que não tem como confiar nele, essas coisas e tal. Mas o principal, né, é mostrar pra ele o que fizeram com a nossa cadeia, mano. Olha isso aqui. Tá tudo destruído. Eu vou querer saber quem fez isso. E eu pode ter certeza. Eu vou juntar todos que gostam da cadeia. Porque quem gosta não tá feliz com isso. Certeza. Olha isso, galera. Acabaram com toda. Pipocaram ela toda. Então, eu vou descobrir. Vou caçar a pessoa. E vou, com certeza, matar. Deixa eu ver se eu já tenho munição pra arma. Opa! Então, realmente, na verdade, eu não estou desarmado, né? Tem... Temos munição. Temos granadas aqui, ó. Temos band-aid. Consegui bastante coisa até aqui no caminho, vindo pra cá. Tecnicamente, né? Então, agora, é esperar. O Inês chegar aqui, né? Deixa eu ver. A piscina, galera, é um bom lugar pra pegar item. Muito bom. Aqui, ó. Não falei? O antídoto e tal. Então, aqui é um... Eita! Eu sempre tava com a granada sem querer. E, ó. Eu vou... Ver, tipo, perto da cidade. Vou esperar ver se ele tá vindo da cidade, né? Porque ele tava na cidade. Ali é a cidade, ó. Deixa eu ver se ele tá vindo de lá. Vamos ver aqui. Ele deveria já ter chegado, né? Já deu tempo dele vir de lá pra cá. Então, ele já pode ter chegado na cadeia. Eu nem sei. Vamos ver. Cadê? Deixa eu voltar aqui pra cadeia. Vamos... Eu preciso de comida também. Vou ter que pedir. Infelizmente... A pior coisa que a gente pode fazer é pedir coisa pra outras pessoas, né? Porque você aí acaba devendo favor pra ela. Mas eu tô sem comida. Eu vou precisar pedir pro Inê comida. Tá. É... Consegui comida. Depois eu posso... Aqui, ó. Tem abridor de lata também. Dá pra eu fazer a comida aqui pra não chegar lá com fome e ter que pedir coisa pro Inê, né? Então, beleza, ó. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver as torres, porque dá pra gente observar a cadeia e ver se eu subo daqui e ver se ele já chegou. Porque ele pode ter entrado, então... Ou já ter entrado e já tá lá no meio da cadeia. Não sei onde ele tá, né? Então, vamos começar a procurar o Inê. Vou engajar o cara aqui pra falar com ele. Ih, hein? Olha onde o cara já tá ali. Deixa eu até dar um tiro ali pra assustar ele, que ele vai ver que eu tenho munição, né? Aí, ó. Eita, calma, calma, Inê, calma, Inê. Só foi um tiro pra te dar oi. E aí, moleque? E aí, Inê, beleza? Já tá aí. O que que é isso? Já chegou na... É, porque aqui é o meu observatório. Na torre. O cara já tem até lugarzinho garantido na cadeia. Isso que eu tô entendendo. Aham, tá. Tô descendo aí. Eu preciso do teu... Como é que é o nome desse negócio que você falou? Teu baú de mantimentos, né? Isso, exatamente. Seguinte, você já vê... Já acho que aqui... Eu não sei se isso já era seu, mas você pode observar que tá meio arrombado aqui já, né? É, eu percebi. Quebrou. Então prepara, porque se você gosta da cadeia, eu tenho certeza, mano. Você vai ficar muito triste com o que você vai ver agora. Vai, vamos lá, mano. Então calma aí. Vamos limpar aqui que... Eita, tá cheio dos amigona aí. Vai na frente que eu tô... Esse buraco aqui, por exemplo, não tá... É, já não existe. Olha isso aí. Já começa aqui, né? Olha... Tem mais? Olha aqui, mano. Olha isso. Mais? Fizeram mais? Vai entrando aqui, vai andando comigo. Olha aqui, ó. Pra cá. Tem mais... Entra aqui, ó. Aqui você vai ver. Vai vindo aqui, ó. Exatamente aqui no meio você vai ver o descaudo que eles fizeram. Meu Deus do céu. Olha aqui, mano. Não tem mais uma casa que é fechada. Ó, aqui. Explodiu tudo, mano. Eles abriram todas as casas? Todas, todas. Ó, tá tudo explodido. Nossa, a gente vai ter que arrumar isso uma hora ou outra, velho. A gente vai, mano. A gente vai fazer... Pode ter certeza, né? Nossa senhora. Olha aqui. Olha isso, mano. Tudo, tudo. É... É sacanagem. Eles não tiveram misericórdia. E aí, eu posso te garantir. Mesmo que a gente não seja amigos... Não é nem só isso. Pensa só. Não, não. Não é nem amigo, nem nada. Não é mais meu amigo. Não quero saber de amizade com quem fez isso. É que, tipo, agora não é nem que a sorte explodida está feia ou não. O zumbi vai entrar muito mais zumbi. Uhum. Exatamente. A gente vai ter que se proteger muito melhor. Mas o que eu tô falando... O que era uma prisão muito de boa antes, agora vai ter muito zumbi andando pela prisão toda. Porque agora não tem mais zona tampada. Agora é tudo aberto. Então, mas o que eu tô falando é assim. A gente mesmo não sendo amigos, a gente... Pelo menos eu morava aqui. Pelo que eu tô entendendo, você mora aqui. A gente tem que dar um troco, cara. Porque olha isso. Isso aqui não é... Uma pessoa normal. Uma pessoa que... Ah, vou dar um sustinho neles. Eles fuzilaram. Explodiram tudo. Com o intuito de ferrar a gente, né? Então, acho que a gente... Nada mais certo do que dar o troco nos caras, né? Você pegou minha katana? Não, peguei nada aqui não, amiga. Você que tá com os meus itens aí... Você pegou minha katana. Ah, então tá. Vamos fazer o seguinte. Eu tô com a minha katana. Por que a gente não troca? Você pode já me dar uma das minhas mochilas. Não tenho troca. Acabei de achar lá no chão. Não vou trocar. Você pode me dar pelo menos a minha mochila de antídoto, tozineiro. Vamos fazer uma troca. Ah, vamos lá. Eu tô com o seu de antídoto. Mas cadê os teus antídotos que você falou que ia me mostrar? Como é que eu vou te mostrar, né? Ó, vamos lá. Vou ser franco contigo aqui. Vamos botar no meu ponto de vista. Como é que eu vou te mostrar o meu único lugar seguro, que tem todos os meus itens, sendo que você tá com todos os outros meus itens, que você vai poder chegar lá, vou poder te mostrar, você me mata e fica com tudo meu. Mas eu não vou fazer isso. Que garantia que eu tenho que você não vai fazer isso? Você deu pouco tempo atrás, falou que a gente era amigo, de confiança, então você tem que confiar em mim. Não, eu falei que aos poucos a gente vai adquirindo a confiança. Não, 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 não. Você vai ter que confiar em mim. E aí, cadê teus itens? Não, não, peraí. Eu tô começando a suspeitar de você. Suspeitar o quê? Aqui não tem nada. Eu acho que você não tem nada. Eu não tenho por que te mostrar isso. Me diz o que... Se você tivesse alguma coisa, primeiro você vai estar com essa roupa. Você vai estar com algo melhor. Por quê? Você vai estar com alguma coisa melhor. Então tá bom, vou usar aqui minha roupa melhor. Não, essa não é uma roupa melhor, isso é muito pior. Não, minha roupa de doutor. Isso não tem nenhuma proteção. Não tem nenhuma proteção, roupa de doutor. Tá, mas... Não, não, não tem nenhuma proteção. Então se eu não tivesse nada, por que eu teria uma arma com munição? Hein? Se eu realmente não tivesse um baú aqui, eu morri. E por que a arma não tem nenhum equipamento? Ah, porque eu não equipei. Você quer que eu equipe aqui? Vou equipar pra você então ver aqui que eu tenho o que você quiser, hein, né? Aqui, ó. Tá equipadinha. Tá vendo? Tô vendo. É, ó. Fala aí tua mochila. Vou equipar aqui mais uma coisinha, ó. Cadê tua mochila? Uma mirazinha. Aqui, mochila, que você quer ver minha mochila? É, cadê? Deixa eu pegar minha mochilinha aqui pra ver. Não, a minha mochila tá com você, não tem mais mochila. Não, não, não. Como assim? Você tem item e nem mochila tem? Não, eu tenho item, mas eu... Tá, Igor. Eu andava com ela. Fala logo pra mim. Hã? Você tem mesmo esse baú? Ou você tá querendo me enganar? Olha, eu tenho baú. Tem mesmo os itens? Na verdade, eu vou ser bem frio com você. Eu não tenho item mais nenhum. Você tá com tudo o meu. Porque eu vou trabalhar com você na base da confiança e da honestidade. Eu vou parar de mentir pra você, mas eu espero que você não minta pra mim. Então... Toma. Olha. Eu gostaria... Olha o que ele me devolveu. Não tem como me devolver a minha mochila de antídotos, assim. Calma. Pouco a pouco. Calma. Tá, você me devolveu... Toma. Uma aqui. Beleza. Ó. Isso. Muito obrigado. Então, é como eu falei. Cara, aos poucos a gente vai adquirindo a confiança, né? Eu já tô começando a confiar mais você. A gente aqui, os dois moram na cadeia e tal. Aham. E eu percebi que você bagunçou legal mesmo as mochilas aí, né? Andou mexendo nelas e tudo mais. É, eu precisava de equipamento novo. Então tá. E, Nê, você tá disposto junto comigo a gente meio que se juntar e fazer vingança aos que fizeram aqui nessa cadeia, mano? Você tá pensando que isso aqui é o quê? Um casamento, velho? Não. Eu preciso de um... Não, 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 não. Você continua trabalhando. É isso? Você continua trabalhando normalmente. E eu só vou dar uma força. E você vai ficar com as minhas mochilas, é isso? Eu só vou dar uma força. Eu vou dar uma força em algumas coisas. Entendeu? E as minhas mochilas vão ficar com você. Deixa eu entender isso. As de armas, de tudo, assim. Não tem mochilas de arma. Não tem mochilas de arma? Teus itens eu peguei pouco. Não, eu não peguei todos os itens, velho. Meu Deus. Então foram-se meus itens de armas. Beleza, Nê. Eu não sei mais, já que a gente não vai... Tudo bem. A gente pode ter um tratado de paz, né? Mas não pode confiar um 100% no outro. É isso que eu tô entendendo? É, não tem como eu confiar 100% em você. Então, beleza. Você sabe que eu vou estar... Você já quis mentir pra mim? Tudo bem. Mas eu contei a verdade. Vou fazer o seguinte. Você sabe que eu tô aqui na cadeia. Eu sei que você tá aqui na cadeia. A gente vai ser... Como eu já disse, talvez você tenha lido aquela placa lá na plantação. A gente vai ser mais forte do que os lá de fora. A gente pode se unir e ser mais forte do que eles. E você sabe... Tá, tá, tá. Primeiro, primeiro, vamos pensar em reconstruir a cadeia. Sim, sim. Beleza? Depois você pensa nesse discurso inteiro. Primeiro, a gente vai reconstruir essa cadeia inteira e ir atrás de quem fez isso. Na verdade, primeiro, a gente tem que ir atrás de quem fez isso, pra depois reconstruir a cadeia. Porque eu não sei se você sabe, mas na cadeia também tem o Edu, o Michael já vinha aqui na cadeia, o Aruan também já vinha aqui na cadeia. Não tava sabendo. Então, não adianta nada a gente ficar reconstruindo a cadeia, só eu e você, sendo que a cadeia não é só nossa. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que conversar com os outros e tal e... Não tem conversa. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu sou um cara de conversar. Você não... Não, não, não. Não tem conversa. A gente tá no Apocalipse Zumbi. Não tem conversa. Não tem por que conversar com você. Ué, eu posso fornecer coisas boas, né? Como eu falei, eu sou um cara de troca de favores. Não, não pode. Não pode tanto assim. Não posso tanto? Depende. Depende. Então tá bom. Então, já que você trabalha dessa forma aí e já entrou um dos, pelo menos, meus inimigos e alvos aqui, eu acho que eu vou começar a me preparar, que agora não tem nada. Você ficou com tudo meu, né? Então, vou dar uma organizada aqui de item, começar a pegar recursos e tal, pra gente ir atrás dessa galera. Obrigado. 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 Obrigado.